Entendi, aí tudo bem, aí tu tá, tu chegou aqui, o cara, modelinho, tudo bacana, surfista, todo cheio de... Bacana não, não foi fácil não, bacana não, tudo cheio de nove horas, e de onde que veio o Las Vegas? Então, aí eu fiquei esse período todo, do ano 2000 até os meados de 2014, eu fiquei em Los Angeles, né, eu comecei a trabalhar como modelo, mas aquela, a vida de modelo não é fácil, né, e eu trabalhava com essa agência, então eu tinha que ir em todos os castings, eu tinha que fazer os trabalhos, e às vezes não conseguia o trabalho que eu precisava, aí eu chegava no comercial, já outra pessoa pegava, eu não conseguia pegar aquele role, então era difícil, eu acabei abrindo a minha própria agência depois do tempo. Então, nesse meio tempo, eu abri a Charm Luxe Talent e Marketing, que foi a minha agência que meio que alavancou, né, que aí, ao invés de eu estar como modelo, eu treinava as pessoas e conseguia clientes do Brasil e também dos Estados Unidos para poder fazer esses eventos e promoções, então eu acabei saindo da área de modelo e sendo o dono da agência, contratando as pessoas para fazer trabalho para nós. Ainda na Califórnia, é isso? Ainda na Califórnia, é. Em 2014, surgiu essa oportunidade, porque a gente vinha muito para cá, né, a gente fazia os trade shows e trazia as modelos para trabalhar aqui, e a gente acompanhava, vinha muito para cá, e surgiu essa oportunidade. Sabe quando você vê o mercado, assim, aparecendo? E em Los Angeles, eu já comecei a ver esse nicho de balada, por quê? O pessoal lá de Los Angeles começou a contratar as nossas modelos para ir nos camarotes para o nightclub lá em Hollywood. Então, a gente falou, pô, de repente, esse trabalho aí lá em Las Vegas irá dar certo. E foi o que aconteceu. A gente saiu de Los Angeles, veio para cá, para Las Vegas, e acabou estabelecendo a DG VIP Service, que é a nossa empresa hoje aqui de serviços VIP, onde a maioria dos nossos clientes são do Brasil, são brasileiros. A maioria dos clientes brasileiros. Tá, então vamos voltar um pouquinho. Tu é solteiro, casado, tem filho? Sou casado, meu filho é o Thor, meu cachorro. O cachorro? Entendi, então tá bom. Então vamos lá, só para ver se a gente entendeu. Tu de jogador de futebol, e surfista, veio surfar aqui, arrumou, daí virou modelo, foi convidado para trabalhar de modelo aqui nos Estados Unidos, se legalizou. Aí, trabalhando nisso, você viu que existe uma carência no mercado de festa, principalmente para os brasileiros em Las Vegas? Exato, porque assim, aqui em Las Vegas, tinha alguns brasileiros que já faziam esse tipo de trabalho, né? Na verdade, eles montaram uma empresa entre eles, cada um trabalhava no nightclub, eles viram a oportunidade, aí eles montaram essa empresa, e sobrou uma vaga. E um desses meus amigos falou, pô, vem para Las Vegas, vamos se juntar aqui, e vamos tocar esse serviço VIP por aqui. Eu acabei vindo, a gente teve um início empresarial entre nós quatro, mas, pelo destino, eles acabaram optando por outras coisas, né? E eu fui o único que acabei ficando por aqui, e tocando esse lado aí do serviço VIP, né? E aí E aí E aí Obrigado.